A Marca da Aça A Marca da Aça A Marca da Aça Eu vim oferecer a minha ajuda Por que você se afastou do ancião? Por que o ancião também se afastou de mim? Posso te prender como eu fiz Com as crianças O Doutor Estranho Iria me libertar Como fez Com as crianças E o que é que você tem a oferecer? O Doutor Estranho O Doutor Estranho Mordo Tem alguma coisa errada Acho que Dormamo está tentando agir Mordo Temos que Está machucado? Eu estou bem O que aconteceu com Mordo? Ele se juntou A Dormamo 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 Miro A Adena A Criatura Está atrás de nós. Preparem-se. Preparem-se. Adina, vá para casa. Fique em segurança. Não, eu não vou deixar você, Mestre. Vejo que encontrou seu verdadeiro lugar, Mordo. Como cãozinho de estimação de Dormar.